De construtores de barcos, eu vi muita, muita sugestão para que eu colocasse e usasse tambor inteiro. Claro, tambor inteiro a gente sabe que ele tem capacidade aí de... Acredito se eu usasse tambor inteiro aqui, eu conseguiria colocar até mil quilos em cima. Mas a minha ideia não é usar tambor inteiro, né? Tambor inteiro. Aí ficaria mais uma balsa, eu quero fazer um catamarã navegável, né? Eu quero ver se o arrasto vai diminuir em função desse bico bem aqui. E o grande segredo dele, no caso, é o bico. Esse quebra-mar vem aqui, né? Esse aqui, aqui vai ter o outro. Então aqui que está o segredo, aqui que está a minha ideia para diminuir o arrasto. Eu acredito que esse formato aí vai dar certo para diminuir o arrasto. Esse aqui é o formato do quebra-mar, né? Então é isso aí. Por isso eu resolvi fazer assim. Se eu fosse fazer com tambor inteiro, seria uma balsa. Eu não quero fazer uma balsa, né? Ele tem três metros e setenta por um e oitenta. Depois que o corpo estiver coberto compensado, vai ter as cadeiras. Pretendo colocar as cadeiras. Sim, lógico, a capacidade de peso. Se eu sentir que ele tem realmente condições de segurar um bom peso. Mas vai ser confortável. Vai ter cadeira, vai ter uma coberta, né? Essa é a ideia. Um catamarã. Inspirado nos caiaques que eu vi. Que era somente uma peça dessa. Uma peça dessa com cano PVC de lastro do lado. Dando como flutuador, né? Mantendo a estabilidade. Esse aqui não vai ter cano PVC. Mas... Por que eu não fiz mais largo? Porque também tem a questão do transporte. Se der certo. E eu creio que vai dar certo. Eu vou fazer uma carrocinha pra ele. Então ele não pode ser muito largo. Pela questão rodoviária. Tem tudo isso também. Ele está aqui um pouco mais largo do que um carro. Um carro de passeio. No caso... Então é isso aí, meus amigos. Vamos ver se dá certo. Vamos ver se dá certo. Bom... No grupo de Facebook de construção de barco. Pessoal... Muita gente apoiou. Mas muita gente disse que não tem estabilidade. Bom... Eu só vou saber testando, né? E algumas pessoas... Quando disseram que não tem estabilidade, né? Que vai ter arrasto. Bom... Que vai ter arrasto, é lógico que vai ter. Mas ali tem um bico que tem a função de cortar a água, né? E também disseram que não vai ter capacidade de peso. Daqui a pouquinho eu vou fazer o teste. E vamos ver o que vai acontecer. Se realmente o pessoal que... Que acredita que ele não tem estabilidade, né? E que ele não tem capacidade de suportar. Eu acho que nem 300. Bom... Se ele suportar até 400 quilos... É... Tá bom demais. Eu não preciso demais. Só isso. É... A questão do arrasto... Aqui... Vai ser um... Eu vou modelar aqui... Uma peça de zinco. Aqui. Que vai ser o bico. Onde a água vai pegar... Né? E vai dar aquela abertura da água. Então... Pra diminuir o arrasto... Eu fiz essa solução bem aqui. Tá? Acredito que isso aí vai servir. Eu vou... Isso aqui vai ser isolado. Isso aqui vai ser coberto com zinco. Modelado aqui. E vai ser um bico. Não vai ter problema entrar um pouco d'água. Caso isso... Mas não vai entrar água. Porque a posição dele é de decíbelo. Tá? Não vai entrar água. Tá? Porque se ele tá vedado. Não vai ser um problema. Tá? É... Compensado náutico. Se você tiver que ser compensado náutico. Essa barra aqui é um limitador. Você vai usar a ponta comum. É porque ela não... Porque ela pensa... É... Segura pelos farabundos. Claro que isso aqui vai ser... Revisado. Vai ter recurso. Tá? E... Para a gente... Não sei. O outro tempo vai dar certo. Agora você tem que ter recurso. Isso aqui não vai dar certo. Porque não tem estabilidade. Vamos ver, né? A gente só sabe se fizer uma prática. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.